A família da vítima denunciou nas redes sociais que a loja e a casa de Carla Janieri foram esvaziadas. E é com esse assunto que a gente fala agora ao vivo com o repórter Bruno Protássio para falar com a gente agora sobre o que é que tem de conhecimento, o que é que se veio à tona até agora, o que é que se sabe até agora desse episódio, hein Bruno? É com você. A família Douglas postou nas redes sociais vídeos da loja em Murici completamente vazia e também da residência onde a Janieri morava na cidade, uma casa alugada, em que ela estava enquanto montava toda a loja lá, que não tinha nem três semanas que havia sido inaugurada na zona da mata de Alagoas e também estava vazia. Em uma das postagens, a família acusa a família do Jefferson, o marido que está preso, que matou a Carla Janieri, que teria esvaziado tanto a loja quanto a residência dela, levando as roupas que estavam, os produtos que eram vendidos no estabelecimento e também tudo que tinha dentro da casa. Isso também deve ser, neste momento, investigado pela polícia, que faz todo o levantamento em relação a como era o relacionamento deles, aos detalhes para a motivação do crime e a investigação segue em andamento. Agora houve essa novidade, a denúncia feita por familiares da Carla Janieri através das redes sociais. Eu estive ontem na cidade de Murici, só que o portão da loja estava fechado, então a gente não teve acesso à parte de dentro do estabelecimento. Os estabelecimentos vizinhos, poucos, estavam abertos, só alguns também na região, então a gente não conseguiu observar efetivamente como é que estava a loja lá no local. Agora, a polícia também deve investigar o que de fato aconteceu. Se realmente essa loja foi esvaziada pela família do Jefferson, por pessoas ligadas a ele ou por outras pessoas, na região tem câmeras de segurança também que podem ajudar se for necessário. Eu consegui observar no local que tem pelo menos três câmeras que são apontadas para a rua, duas ficam em postes e o que me passaram é que são de estabelecimentos comerciais, as câmeras que foram instaladas ali, porque é uma região de galeria. Tem algumas residências, mas em sua maioria ali na rua, que fica no centro de Murici, existem muitos estabelecimentos comerciais, então essas câmeras também podem ajudar se o estabelecimento, se a loja foi realmente arrombada. Então esses detalhes devem ser investigados daqui para frente. Douglas? Pois é. Se foi arrombamento, se alguém tirou lá de forma proposital, orientada por quem, é legal isso, não é? A gente vai também continuar acompanhando a história. Agora, Bruno, tenho também outra pergunta para te fazer. A gente já tem informações sobre liberação do corpo, velório, sepultamento. É com você. Temos sim, Douglas. Agora pela manhã, a família da Jane confirmou para a nossa produção da TV Pajussara que o velório vai acontecer nesta manhã na cidade de Porto Calvo, onde morava a Carla Janieri. Então o velório acontece nesta manhã, consequentemente depois deve ser feito o enterro e havia expectativa da família que isso acontecesse ontem, já com a liberação do corpo, mas houve um pouco dessa demora e agora sim há confirmação. O velório vai ser realizado nesta manhã. Douglas?